Eu vou explicar sobre a natureza, tem que cuidar das plantas, dos pássaros, das flores e tem que cuidar das ruas, tem que cuidar da escola, é o primeiro lado, tem que cuidar dos rios, cachoeiras e oceanos, tem que cuidar dos animais, cuidar dos animais, dar carinho, dar água, tomar banheiro e cuidar do mundo, salve a natureza. Muito obrigado, muito obrigado.